Falando sobre isso, né, que antigamente, como eu acho que as pessoas talvez eram mais descrentes, não sei, mas era necessário um espetáculo maior da espiritualidade, vamos colocar assim, para chamar a atenção para que existe um outro lado. Tanto que na época dos iogas, que eles levitavam, né, e é o que o Luiz estava apontando da época do Alain Kardec também, que eles precisavam de um certo espetáculo lá do outro lado, para a gente falar, pô, calma aí, tem alguma coisa que realmente está afimado, hoje em dia já não há mais essa necessidade. Hoje em dia não tem mais fenômeno de materialização, não. Hoje em dia os médiuns simplesmente são canais, porque na realidade os médiuns, eles servem de canal. Para isso que existe a mediunidade, para nada mais, né, não é para fazer espetáculo, não é para ganhar dinheiro, não é para nada disso, é para a gente poder canalizar o que está lá do outro lado, esse amor, essa evolução que a gente está aqui sem essa consciência, né, cheio de bel, isso. Então é para isso que a gente está canalizando, né, mas foi necessário, né, para quê? E espiritualidade hoje em dia é esse exemplo. Exemplo de quê? De perfeição? Não. O que foi implantado para a gente através de dogmas aí, de várias instituições religiosas, e queridos santos, isso, isso e aquilo, isso é opressão, a gente não tem que ser perfeito. Então a gente, a espiritualidade, o canal, é esse exemplo de um ser humano que está aqui encarnado, e que tem suas dificuldades durante a evolução, assim como os grandes seres espirituais tiveram. Jesus teve dificuldade, mesmo sendo quem ele era. Nós não vamos ter? Sim. Isso aí, gente, tem a arte. Se evoluir, não é, ah, que delícia, eu despertei, então agora, isso é a única coisa que não é. O resto a gente está descobrindo. É, as pessoas pintam o despertar como uma coisa maravilhosa, né.